Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos já início a 99 meses com a Maria. Novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Iniciamos dia 25 de Março e o término será dia 25 de Dezembro, hoje 22 de Junho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vim do Espírito Santo, enchi os corações dos vossos cieis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís-te os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão do dia. O Senhor se aproxima dos que o invocam. Daqueles que o invocam com sinceridade. Citado no Salmo 144, capítulo 18. Aos pés da cama de Isabel, eu recitei uma bela oração do nosso livro sagrado. Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras, cantai-lhes hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas, gloriai-vos do seu santo nome, rejubile o coração dos que procuram o Senhor, recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurei continuamente sua face, recordai as maravilhas que ele operou, seus prodígios e os julgamentos por seus lábios proferidos, ó descendência de Israel, seus servos, ó filho de Jacó, seus escolhidos. É ele o Senhor nosso Deus, suas sentenças comandam a terra inteira, recordai sem cessar suas alianças, a palavra que empenhou a mil gerações. Rezar por alguém pode fazer milagres na vida do outro, acredite nisso, interceda sempre. Oração na gravidez de Maria, Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamasse Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e apresente a graça que você tanto deseja alcançar. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu amor Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia, e aumentai a nossa fé. Abençoai o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoai os nossos sacerdotes. Abençoai todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoai as nossas famílias, dá-nos saúde, paz e conversão. Ó Maria, que pela obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Estivemos e permanecemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.